Fala galera, aqui é o Brian Trator Rodrigo E hoje eu vou jogar Firefighter Firefighter Galera, se inscreve no canal Assista no sininho E deixa um like Eu quero uma meta Pra hoje E eu gravo dia Um dia sem um dia não Um dia sem um dia não As vezes vai ter outros jogos Vai ter Firefighter Vários outros jogos Mas vai ter os mesmos Cada dia é um Tipo amanhã não vai ter vídeo Na verdade amanhã vai ter Porque domingo tem igreja Então não vai dar pra mim fazer Daí vai ter hoje Meu Deus galera Todo mundo tá me chamando Já volto galera Galera Volta galera Galera Já que eu vou começar a partida Já que eu vou começar a partida Vou jogar agora galera Não era arranqueada Acabei de pôr hein Mãe Em T Ã Tch 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 O que é o que é o que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?